Olá, meus caros e caras, queridos e queridas alunos e alunas, né? Estamos aqui para mais uma aula de fenômenos mecânicos. Nós já vimos aí, nós estamos no capítulo 4, o livro Fundamentos de Física, do Halliday, e o capítulo é sobre o movimento em duas e três dimensões. Então, no encontro anterior, nós falamos sobre o vetor deslocamento, o vetor posição, velocidade e aceleração. A gente já definiu, né? E agora, a gente já definiu essas coisas, e agora nós vamos analisar o movimento em duas dimensões. Vamos pegar um exemplo de um movimento em duas dimensões, tá certo? São os movimentos de projéteis, tá certo? Então, nós vamos chamar projétil, qualquer coisa que a gente pega e jogue, lance, certo? Lance. E é uma partícula, a gente está desprezando, a gente não está levando em consideração, na verdade, as dimensões do corpo. Então, nós estamos tratando os corpos como pontos. Então, são partículas, tá certo? E agora nós vamos analisar esse movimento disso que a gente está chamando de projétil, tá certo? Então, a gente pode pegar um objeto e lançar, o objeto pode ser lançado por alguma outra coisa. E esse objeto que foi lançado, ele está somente sob a ação da força gravitacional, da força da gravidade, do G. Certo? Então, ele saiu da minha mão, por exemplo, eu lancei, saiu da minha mão, a única força que atua no G é a força gravitacional, cuja aceleração é G e é dirigida para baixo. Tá certo? Então, vamos pensar um movimento em um plano, né? Tá certo? Então, vamos aqui para a nossa lousa. Vamos aqui a nossa lousa, tá certo? Então, vamos aqui para o movimento... De projéteis, né? Esse movimento vai ser em duas dimensões. Então, vamos pensar aqui no eixo X e Y. Então, nós temos aqui um eixo X e o eixo Y. Eu vou desenhar aqui agora. Certo? Aqui está o eixo Y. Esse aqui é o eixo X, que eu vou fazer agora. E agora... Tá certo? Bem, aqui, esse ponto aqui, eu vou chamar de origem, tá certo? XY, que é o eixo Y, aqui é o eixo X. Beleza? O eixo X é o eixo horizontal e o Y é vertical. Certo? A aceleração da gravidade, o G, né? Ele está... Ele vale... 9,8... Métros por segundo ao quadrado. E ele é dirigido para baixo. Certo? O G é para baixo. Para baixo. Então, G... Dirigido para baixo. Beleza? Então, nós pegamos aqui uma partícula. Nós vamos lançar essa partícula da origem. A partícula é lançada depois que ela sai da minha mão, por exemplo. Se eu lanço a partícula, ela saiu da minha mão, a única força que atua na partícula é a força da gravidade. Tá certo? Então, é isso aqui. A partícula veio... É isso. Beleza? Bem, quando a partícula é lançada, ela é lançada com uma certa velocidade, que eu vou chamar de velocidade V0. A velocidade, ela é tangente à trajetória. O que a gente está vendo aí é a trajetória da partícula. Então, a velocidade, ela é tangente à trajetória. Então, no momento do lançamento, o V0, ela é tangente à trajetória. E a partícula, ela é lançada com um certo ângulo, que eu vou chamar de θ0. Beleza? Quando a partícula se encontra aqui neste ponto, por exemplo, de novo, a velocidade nesse ponto é tangente à trajetória. Então, a velocidade está assim. Certo? A força gravitacional atua para baixo. Então, G está para baixo. E aqui é a velocidade, no ponto 1, eu vou chamar de V1. Quando chega neste ponto aqui, de novo, a velocidade, ela é tangente à trajetória. Então, ela está assim agora. Então, no ponto 2, a velocidade é a velocidade V2. Tudo vetor, viu? V2. Beleza? Quando chega neste ponto aqui... Então, a velocidade está assim. Certo? Então, a velocidade, ela é sempre tangente à trajetória. Beleza? E é claro que como o movimento aí é em duas dimensões, nós vamos ter aí as componentes X e Y da velocidade. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui para vocês verem. Depois a gente vai fazer umas contas com estas considerações. Levando em consideração essas coisas que eu estou falando agora. Beleza? Então, aqui, no início, eu tenho uma componente da velocidade na direção X. Eu vou chamar de V0X. E tenho uma componente da velocidade na direção Y. Eu vou chamar de V0Y. Certo? Nós temos a magnitude de V na direção X e V na direção Y. As magnitudes. Aqui, é a mesma coisa. Aqui, eu tenho uma velocidade na direção... Na direção... X, que eu vou chamar de V1X. E tenho a componente da velocidade... Na direção Y. Certo? Que eu vou chamar de V1Y. E o mesmo... Aqui, se for a altura máxima... Eu só tenho uma componente na direção X. Então, VX é o próprio V2 aqui. Tá certo? Neste ponto aqui... Eu vou ter uma velocidade na direção... Na direção X... E uma velocidade na direção Y também. Eu tenho... Então, na direção X... Eu vou ter esse VX aqui. É que eu não coloquei índice na velocidade. Vamos chamar isso aqui de um V3, por exemplo. Certo? Aí, agora... Aqui é V3X. Na posição 3... Então, eu tenho V3X. Então, deixa eu colocar aqui. Aqui é o V3X. V3X... E aqui... Eu vou ter uma velocidade 3... Na direção Y. Estão vendo? Então, aí... Eu vou ter velocidade em duas dimensões. Tanto na direção X como na direção Y. O VX... Ele é DXDP. E o VY... É VYDP. Como nós aprendemos anteriormente. Tá certo, gente? Bem... Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular essas velocidades... E as coisas relevantes... Pra gente descrever esse movimento... Que é o movimento de projéteis. Tá certo? Beleza? Então... Vamos lá, né? Bem... Deixa eu tomar aqui... Um pouco de... De café. Na verdade, é um pouco de chocolate, né, gente? Vamos lá, então. Então... É... Vamos... Vamos desenhar essas... Vou desenhar novamente. Embaixo. Então, vou fazer esse desenho. Um desenho dos eixos, né? Então, vamos pegar aqui. Eu tenho aqui... O eixo... Y... E aqui tá meu eixo X. Aqui tá meu eixo X. Certo? É o eixo X. E aí, novamente, eu tenho uma partícula aqui. Na origem. A partícula, ela vai ser lançada. Certo? Ela descreve esta trajetória. Ela descreve esta trajetória. Não? Não ficou legal. Então, eu vou fazer de uma vez só. Uma linha só. Vou tentar fazer com uma linha só. Vê se fica bonitinho. Então, fica assim, ó. Certo? Ficou melhor. Beleza? Então, tá a partícula aqui. E... A partícula, ela é lançada com a velocidade inicial. Então, é uma velocidade inicial. Que eu vou chamar de V0. Beleza? Aqui, entre o eixo X e o vetor V0. É entre o eixo X e o vetor V0. Não é entre o eixo X e a trajetória, não. Viu, gente? Tá certo? Eu tenho um ângulo que eu vou chamar de θ0. Que é meu ângulo de lançamento. Beleza? Bem, aí aqui nós já aprendemos, ó. Que eu tenho uma componente X nessa direção. E aqui eu tenho uma componente Y nessa direção. Então, vamos colocar aqui, viu? Vamos colocar assim. Aqui eu tenho uma componente X. Que eu vou chamar de V0X. E aqui eu tenho uma componente Y. Que eu vou chamar de V0Y. Tá certo? A minha aceleração é na direção Y, para baixo. Então, em qualquer posição aqui da partícula, eu tenho o quê? O G está apontado para baixo. Tá bom? Então, eu só tenho uma aceleração aí. A força, a única força que atua durante o movimento da partícula é a força gravitacional. E a força gravitacional é na direção Y. Quer dizer, não tem força na direção X. Beleza? Então, se não tem força na direção X, não tem aceleração na direção X. A aceleração é só na direção Y. Se não tem aceleração na direção X, o movimento em X, eu posso tratar o movimento em X é como se fosse um movimento retilíneo, uniforme, com aceleração zero. É como se fosse. Certo? E na direção Y, é como se fosse um movimento retilíneo com aceleração constante. Certo? Eu posso fazer isso? Posso. Porque eu posso tratar independentemente os dois eixos, análise nos dois eixos. Eu posso analisar o movimento só na direção X e posso analisar o movimento só na direção Y. Então, eu posso separar, para fazer análise, esses movimentos na direção X e Y. Então, se na direção X a aceleração é zero, se na direção X a aceleração é zero, então, eu posso entender o movimento da partícula, analisando só a direção X, como se fosse um movimento retilíneo, uniforme. Então, as equações de movimento para a direção X já estão pré-definidas. Já estão definidas, como nós fizemos anteriormente. Então, na direção X, o meu VX é constante, porque a aceleração X é zero. Certo? E a minha posição X é dada por X zero mais V zero XT. Como na direção X, como na direção X, o V é constante, V zero X é igual a VX. Certo? Então, na direção X, eu posso escrever o seguinte, que a minha equação da posição é X zero mais VX vezes o tempo. está aí. Beleza? Por outro lado, na direção Y, na direção Y, o meu AY é igual a menos G. Certo? Como na direção Y a aceleração é constante, então, eu posso entender o movimento na direção Y como se fosse um movimento com aceleração constante em que a velocidade varia uniformemente. Então, já sei as equações também. Bem, então, VY é igual a V zero Y menos GT. Seria mais AYT, mas o AY é menos G. Então, fica VY igual a V zero Y menos GT. Certo? E a minha posição Y, não é X, é Y, né? A minha posição Y, eu já sei quem é também, ué? Nós já fizemos isso anteriormente. Então, fica assim. Y é igual a Y zero mais V zero Y T menos o meio de GT ao quadrado. GT ao quadrado. Certo? Então, nós temos este conjunto de equações aqui para Y e nós temos este conjunto de equações aqui para X. Beleza? Então, nós já sabemos quais são as equações de movimento. Resta agora escrever V zero Y e V zero X em termos de do ângulo de lançamento e da velocidade inicial. Tá certo? E a gente vai desenvolvendo e determinando algumas equações aqui. Mas as equações, elas são essas aí que estão escritas. Tá certo, pessoal? Então, vamos explorar um pouco mais aqui as coisas, né? E vamos determinar algumas equações, né? Como as equações de alcance horizontal, a equação da trajetória, né? E vamos colocar essas quantidades que essas quantidades que nós vamos determinar, né? Com o V zero Y e V zero X nessas equações que estão aí apresentadas. Tá certo? Então, vamos começar aqui determinando V zero Y e V zero X. Então, quem é V zero Y e V zero X? Aí, se eu olhar para para esta figura, nós vamos ver que aqui a gente tem um triângulo retângulo. Eu vou representar aqui, ó. É assim. Aqui é o V zero. Aqui nós temos o V zero X. E aqui nós temos o V zero Y. Esse ângulo aqui é o teta zero. Então, tirando aí o seno de teta zero, né? É teta zero, na verdade, né, gente? É teta zero. Tirando o seno de teta zero, nós encontramos que isso aqui é igual V zero Y sobre V zero. Implica dizer que V zero Y é V zero seno de teta zero. Tá certo? Agora, vamos tirar o cosseno de teta zero. Tirando o cosseno de teta zero, nós vamos encontrar aqui o cosseno de teta zero é igual a V zero X sobre V zero. Então, V zero X é igual a V zero cosseno de teta zero. Tá certo? Bem, então nós já temos aqui que V zero X é V zero cosseno de teta zero. E V zero Y é V zero seno de teta zero. Tá certo? Bem, agora nós podemos determinar este alcance aqui, ó. que se chama de alcance horizontal. Quer dizer, a gente pode determinar essa distância. Essa distância que vai daqui da origem. Pega aqui. A distância que vai da origem. certo? Até a posição onde a partícula toca o mesmo nível de lançamento. Isso aqui a gente vai chamar de alcance horizontal. A gente vai chamar de R. Tá certo? Quem é R? É, para encontrar o R nós temos que usar a equação da posição. Beleza? Então, quem é R? Então, vamos usar a equação da posição, né? Que agora a gente vai analisar na direção X. Então, vamos usar a equação da posição. Então, nós temos que X é igual a X zero mais VX vezes T. Beleza? Então, X é a posição final. E X zero é a posição inicial. Então, eu passo X zero para o primeiro membro. Então, é a posição é a posição aqui passou um pouco, né? Deixa eu melhorar aqui a figura. até aqui. Certo? Esse é o alcance. Então, fica X menos X zero igual a VX vezes T. Agora, o X final é aqui e o X inicial é aqui na origem. Então, X menos X zero dá R. Nós temos que R é igual a VX vezes T. Está certo? bem, aí, esse VX, a gente tem que lembrar que o VX, o V na direção X é constante. Se o VX é constante, VX é igual a V zero X. E o V zero X está aqui, ó. Nós já calculamos, né? É V zero cosseno de teta. Então, R é igual a V zero cosseno de teta vezes T. Implica dizer que T é igual a R sobre V zero cosseno de teta. Não é? Na verdade, é teta zero. Tudo é teta zero aqui. Teta zero. Pronto. Então, nós temos aqui o tempo. É o tempo necessário para a partícula sair de X zero que é a origem e ir até a posição final que é a posição X, né? Daqui até aqui. Então, nós temos o R. Tá bom? Agora, a gente pode melhorar isso aí sumindo com o tempo. Para saber o tempo, nós vamos usar a equação, uma equação de Y. Tá certo? Por quê? Porque o tempo para a partícula sair daqui e vir até aqui neste ponto. Certo? Se você analisar só na direção X, seria o tempo que ela gastaria para ir da origem até o ponto se fosse em linha reta. ou você pode pensar que é o tempo em que a partícula ela é lançada para cima, chega até o ponto aqui de altura máxima e volta novamente para este nível aqui. Certo? Então, o tempo para a partícula vindo aqui até aqui por esta trajetória é igual ao tempo necessário que ela gastaria para vir da origem até o ponto X para percorrer R se fosse em um movimento umidimensional em direção X. ou é o mesmo tempo que ela gastaria para ser lançada para cima em um movimento vertical e de um ponto e voltasse para o mesmo ponto. Está certo? Então, nós podemos utilizar esta equação em Y. Beleza? Então, vamos a gente pode utilizar a equação em Y. Está certo? A equação em Y. E como que a gente vai fazer isso? Então, vamos pensar no movimento. A partícula ela sai desta posição ela é lançada vem até o ponto de altura máxima e volta para a mesma posição. Então, a posição inicial dela vai ser igual a 0 porque ela está sendo lançada da origem. A posição final seria 0 porque ela volta ao mesmo ponto que a origem. Certo? A velocidade inicial é o V0Y que é V0 seno de θ zero e com isso a gente pode encontrar o tempo. Então, vamos fazer aqui. Vamos substituir essas quantidades aqui nesta equação. aqui. Então, fica Y que é zero é igual Y0 que é zero mais V0Y que é V0 seno de θ zero vezes T menos 1 meio de G T ao quadrado. Tá certo? então V0 seno de θ zero vezes T menos 1 meio de Gt quadrado é igual a zero. Beleza? Implica dizer que Gt ao quadrado sobre 2 é igual a V0 seno de θ zero T então eu cancelo esse tempo com este então eu tenho que Gt sobre 2 é igual a V0 seno de θ zero implica dizer que T é igual a 2 V0 seno de θ zero sobre G tá certo gente? Então nós vamos pegar agora a equação a equação né que nós encontramos para R que é dada da seguinte forma T é igual a R sobre T zero cosseno de θ zero e vamos igualar os tempos né? Vamos igualar vamos igualar então fica assim R sobre V0 cosseno de θ zero é igual a 2 V0 seno de θ zero sobre G implica dizer que R é igual a V0 ao quadrado 2 seno de θ zero cosseno de θ zero dividido por G certo? Dividido por G então R é igual a V0 ao quadrado 2 seno de θ zero cosseno de θ zero é igual a seno de 2 θ zero Certo? Sobre G Por quê? Então vamos lá Então nós encontramos o R né? Aqui o R Agora vamos entender esse aqui né? Por quê? Porque nós temos uma identidade trigonométrica que é da seguinte forma seno de A mais B é igual a seno A cosseno B mais seno B cosseno A Se A é igual a B vamos fazer aqui A igual a B que é igual a θ zero nós temos que seno de θ zero mais θ zero é igual a seno de θ zero cosseno de θ zero mais seno de θ zero cosseno de θ zero então seno de 2 θ zero é igual a duas vezes o seno de θ zero cosseno de θ zero aí nós substituímos essa quantidade aqui né? que é o 2 seno de θ zero cosseno de θ zero por seno de 2 θ zero aí nós encontramos essa equação tá certo pessoal? então nós temos aí o alcance horizontal tá certo? refaçam essa demonstração e se tiverem dúvidas entrem em contato com o professor através da plataforma tá certo? bons estudos e até a próxima tchau tchau